Bom galera, como vocês estão sabendo já, né, houve um problema comigo, eu não sei meio certo falar pra vocês o que aconteceu, né, eu só tenho que estar aqui pra pedir desculpa pra vocês que são nossos inscritos, mano, e pedir desculpa pros meus amigos, né, o Bruno tava lá na lenda, a Dani não foi, o Gordinho não foi também, né, não tava na lenda, na verdade tava, mas tava cuidando do meu carro no lugar mais apostado. Mas é o seguinte, mano, o que que eu vim aqui falar, agora que a gente tá fora de perigo, a gente já tá aqui na mansão do Renato, pode mostrar aí a mansão do Renato, ó, o Coronado ele bateu ali, então, o dia inteiro ele se embateu. Bom galera, eu vim aqui pra pedir desculpa pra vocês e explicar um pouco do que aconteceu. Eu nunca tinha ido na lenda do velho satânico, nunca, nunca tinha ido. O que eu pude perceber é que é uma lenda muito pesada, por isso que a galera eu acho que pedia tanto no canal, porque até o Renato não ia mais lá na lenda. E a gente como elite, pra trazer um conteúdo legal e pra trazer uma coisa massa pra vocês, a gente voltou nessa lenda, mano, tá ligado? Pra vocês. E o que eu posso falar pra vocês é que até eu chegar na lenda, eu não conhecia, até eu chegar na lenda, tava tudo tranquilo, mano. O meu problema, sabe o que que foi, Gordo? O que? O meu problema foi aquele quarto do canto lá, velho. Lá tem algo muito forte lá, eu sou um pouco sensitivo. Talvez, o que tá afetando eu e a Dani, é porque a gente é muito sensitivo, a gente é muito coração. Não que o Bruno não seja, mas o Bruno já é um cara mais, né, jogadão, é um cara mais, né, ele não tem muito esse negócio de nhenhê-nhenhê. Como eu e a Dani já são mais sensitivos, mais moles pra esse tipo de coisa, eu acho que o que tá lá, que eu não sei explicar pra vocês, o que tá lá, tá afetando eu e a Dani. Se vocês veem o último vídeo que a gente foi lá, afetou a Dani, mostra as imagens, editor. Vocês tão vendo as imagens, afetou a Dani pra caramba lá, Dani tava em reconhecimento e me afetou de uma certa forma. Mas não do jeito que tava a Dani, mano. Me afetou? Afetou. Mas não da forma que afetou a Dani, cara. Eu tava meio mole, meio bobo, fazendo coisas que eu geralmente não faço, que eu não queria fazer. E o que eu posso falar é que hoje, esse vídeo que saiu no Elite, a Dani não estava, eu acho que eu fiquei mais vulnerável, entendeu? Se eu falar pra vocês que eu lembro de alguma coisa, eu não lembro. O que eu lembro lá da lenda é o seguinte, mano. Eu lembro que eu tava fazendo a incursão com a arma, tava fazendo a incursão com a arma, mas não lembro depois de nada, mano. Eu só lembro dessa parte, de eu sentir alguma coisa ruim, de eu sentir... Só que eu vou dizer um negócio pra você. O Bruno falou, e eu vi no vídeo ali, que aconteceu uma série de coisas comigo em alguns minutos, que eu não lembro. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. O que eu senti naquele momento ali e depois não é uma coisa ruim, mano. Tipo, é uma coisa de leveza, mano. Eu não sei falar pra vocês, o Bruno tem convicção que eu fui afetado, que eu fui possuído por algo ali. Eu não lembro de nada, mano. Eu, quando eu voltei a mim, eu vi o Bruno me chamando, mano, tá ligado? Eu vi o Bruno falando assim, Boto, algo assim, tá ligado? Eu não lembro direito, mas ele falou assim, Boto, é, mano, eu sou teu amigo. Por que você tá fazendo isso? Nós somos uma equipe, mano. Aí viemos aqui pra se ajudar, mano. Por que você tá fazendo isso? Daí eu fui começando a entender. E ele, uma coisa que ele tocou muito, que falou, que daí eu acho que, é... Esse mal não conseguiu mais ficar em mim, foi quando ele falou da minha família, mano, tá ligado? Ele falou da minha família. Eu lembro que ele falou da minha filha, que a minha filha eu boto em primeiro lugar pra qualquer coisa, tá ligado, mano? A gente tá longe, mas eu tô longe pra um bem necessário. É um longe pra mim poder dar as coisas melhores pra ela, pra amanhã depois ela querer fazer uma faculdade, eu ter como pagar. Então eu tô longe por esse fato. Mas eu boto ela em primeiro lugar em tudo, tá ligado? Então eu lembro disso, do Bruno chegar e falar, boto, mano, imagina tua filha vendo isso, boto, tua família... Nossa, mano. Daí eu voltei... Mano, eu não sei se a Dani sente a mesma coisa. Aí tu sempre... Tu volta, parece... Alguém já tomou anestesia? Já tomou a guardar anestesia? Já. Tu volta como se tivesse uma anestesia, mano. Meio bobo, meio drogue, meio sei lá, tu não dá pra entender. É um bagulho muito louco, nunca aconteceu isso comigo, mano. Mas tu volta dessa forma. Quando tu volta, tu quer saber, tu quer entender o que tá acontecendo. E tu não consegue, mano, entender o que tá acontecendo. Porque tu não lembra do que tá acontecendo. E as pessoas falam, no caso meu, o Bruno, o Bruno fala pra mim o que eu fiz, eu não acreditei. Até eu ver o vídeo, mano. Então, galera, eu não quero voltar mais no velho satânico, tá ligado? Eu acho que a gente, às vezes, por ser muito bom, a gente fica um pouco vulnerável, tá ligado? E... Não é que eu volto no velho satânico. Eu só não quero entrar naquele quarto mais, mano. Eu não entro mais naquele quarto. Porque até eu entrar naquele quarto, eu lembro de tudo. E tava tudo tranquilo. Eu fiz aquela besteira no vídeo da Dani que eu não lembrei de levar o tabuleiro hoje lá. Eu não lembro, mano. Só lembro depois do Bruno me dando o sermão e eu já tá meio que de boa, tá ligado? Tipo assim, ó. E se é alguma coisa assim, muito pesada, mano, eu prefiro não ir mais lá, tá ligado? Porque eu fico muito vulnerável, mano. Tá ligado? Isso aqui, ó, galera, isso aqui protege bala, protege de algumas coisas. Mas a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração tá muito vulnerável. Porque a gente vai em coisas, mano. Aquela lenda velho satânico é uma das piores que tem no canal do Renato, mano. Tá ligado? Então, Gordo, eu quero que você faça um favor pra mim, como você é meu amigo. Quero que você chame o Bruno. Ele tá lá em cima. Eu quero pedir desculpa pra ele e quero trocar uma ideia com ele. Fechou? Bom, galera, é isso aí, cara. Esse vídeo é mais pra contar pra vocês o que aconteceu. Pra contar pra vocês a minha experiência que eu tive ali. Não foi das melhores. O Bruno falou que eu chorei muito. Eu lembro de ter chorado no final ali. Quando eu voltei, eu tava chorando. Eu não sei o porquê. Eu não sei dizer porquê tudo isso. Mano, é difícil, mano. Difícil, tá ligado? Só Deus mesmo, mano. É muito difícil. Eu falo pra vocês, mano. O mal tá aí, cara. E a gente tem que se cuidar. A gente tem que se unir mais ainda. Afetou a Dani, afetou eu. Graças a Deus, o Bruno não afetou, né? E agora vamos esperar ele descer aqui que eu vou falar com ele. Bom, o Bruno tá chegando aqui já, né? Levanta, Gordo. Você que é o câmera. Ah, não. Ah! Rapaziada, bom, já expliquei pra vocês. Bruno, quero te pedir desculpa na frente dos inscritos. Lembrando que, como eu falei pros caras, não lembro de nada. Não fui eu, mano. Só peço pra gente não voltar, ficar voltando lá nessa lenda, cara. Ou se eu voltar, não quero entrar naquele quarto, mano. Você deu três tapas regadas, né, rapaz? E o que que tem? O que que tem, viado? Não, eu tô na bunda? Não é, guardão? Viado, você tem... Mano, na hora que eu levei o primeiro, eu falei, mano... Segundo. Eu não sei como é que você não pulou em mim, viado. Eu ia bater no cima. Quando me deu um tiro de chumbo ali. Ele mirou a arma, galera. Aquela arma não é real, mas é de chumbinho, tio. É de chumbinho? Na cara, regaça, fica pegando o olho. Mas olha, eu mirei e eu não lembro, viado. Não lembro. Você mirou a arma na minha cara, louco. Isso aí é pelo que tu fez pelo Renato. O que que eu fiz, Renato? Atira no Renato. Bala de sal. Então eu ia dar dinheiro de ferro. Então, velho. Mano, desculpa, a gente... Eu tô tentando descontrair pra não ficar um clima achado, mas... Galera, vocês viram aí o vídeo lá no Elite. Quem não viu, corre lá no Elite e vê. Tem alguém grávido aqui. Ei, tchau. Ei, tchau. Ei, cara, eu não quero mais voltar naquela lenda, mano. Se o Renato quiser me mandar embora... Eu não quero entrar no quarto. Na lenda eu entro. A gente não vai voltar mais lá sozinho, tá ligado? Vai voltar com quem? Quando tiver os caras mais, velho. Tem que voltar com o padre lá. Quando tiver os moleques. Quando sabia, eu juro por Deus, é isso. Quando tiver o Renato. Eu não lembro de nada. Eu lembro eu entrando, fazendo incursão. Lembro de estar se sentindo ruim. Só que eu vou dizer um negócio que nunca acho que ninguém disse no YouTube. Eu não lembro de nada. Eu fiquei, eu acho que sei lá, em transe. Mas o que eu senti, não é ruim. Como se tu estivesse dormindo, mano. Mas brisa do caio? Juro por Deus. E daí eu só lembro você falando assim, ó. Boto, não sei o quê. Eu sou teu amigo. Olha, nossa equipe. A tua família. Daí eu comecei a responder. Prontão berreiro, chorou. Não lembro de chorar direito, tá ligado? Não lembro? Eu não quero que eu vou te chorar. Quem choque, mano? Eu não choro. É difícil eu chorar. Eu só choro. Mesmo se for uma coisa muito grave. Mas você me desculpa? Desculpa. Mas se você der o tapa em mim, em qualquer lugar eu vou pra cima, mano. Se tiver possuído na cara. Se tiver possuído. Se tiver possuído, não sei o que. Eu quero esse fute, cara. Que bagulho, meu. Mas isso aí é culpa tua. Minha. Eu não queria ir naquela lenda hoje, galera. Eu pedi. Vamos numa lenda. Mano, sabe o que eu achei? Vamos naquela lenda. Por quê? A Dani tá viajando e tal. Então tá suave. Aí cheguei lá, o louco fica encapetado. Ele faz uma cara de mal, né, mano? Não sei. Já, você tem que ver. Eu assisti depois de vídeo. Eu vou assistir. Eu assisti um trecho já. Galera, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Vai estar desculpado. Boa, valeu. Tá desculpado. Esse é o importante, chamando. É. Vai pagar um lanche pra mim hoje. Vou pagar. Vai mesmo. Do boss. Ah, viu? Boa. Galera, lembrando... O que que é isso aqui? Ixi... Tá branco. Você quer andar com o meu colete, gordão? Não. Seguinte, galera. Se inscreve no canal, estamos rumo ao milhão. Pede para os caras se inscrever no meu canal. É, até no canal falta 100 mil, mano. 100 mil rapidinho, bate. Não, 98 agora. 98. 97 agora, vai. Mano, se inscreve lá. Eu quero bater um milhão. A galera toda bateu. Eu sou o único elite que não tem um milhão. E eu quero. Do que que é pouco. Então é isso aí. Se inscreve no canal, estamos juntos. É nóis e fui. Eu não vou voltar mais naquela lenda, viado. Tá, isso aí. Não. Vai. Se quiser ligar para o Renato, pode ligar. Vai voltar. Se bem, Zé. Se inscreve no canal.